Você nunca vai conseguir fechar palestras, principalmente palestras pagas, se você não conseguir despertar interesse naquele possível cliente que vai pagar pela sua palestra. E eu falo isso com total propriedade, porque eu sou um contratante de palestras. Aqui na minha agência de palestrantes, nós não contratamos palestrantes que percebemos que não vai despertar interesse nos nossos clientes. Afinal de contas, esse é um negócio também. Eu também preciso faturar, eu também tenho um boleto para pagar. Por isso que eu costumo indicar para os meus clientes, para os gerentes de RH, da Disney, Apple, da Mitsubishi, Samsung, esses são os nossos clientes, grandes empresas, multinacionais empresas. Então, eu não posso indicar para os meus clientes palestrantes que eu imagino que eles vão olhar e falar, esse cara não, não gostei. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui rápido, nem cenário nem nada eu arrumei, só liguei o celular e estou começando a falar para você, porque eu quero te contar sobre uma das principais barreiras qualquer palestrante vai se deparar, pode até parar, no começo da carreira dele. Que barreira é essa? A barreira é de conseguir fechar palestras pagas para clientes que ainda não te conhecem. Talvez você já tenha palestrado para, sei lá, alguma instituição de forma gratuita ou até mesmo paga. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê. É muito mais fácil fechar palestras, mesmo que sejam pagas, tá? É muito mais fácil fechar para pessoas que já te conhecem, pessoas ou instituições que já te conhecem, do que para instituições, grandes empresas, gerentes de RH, gerentes de marketing, que ainda não te conhecem. Sebrae, prefeitura, qualquer tipo de contratante, dificilmente vai contratar um palestrante que ainda não conhece, caso não tenha consciência disso que eu vou te falar nesse vídeo. Então assiste até o final, porque você vai gostar, com certeza. Vamos ficar com o que eu vou falar aqui. Quem me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motiveação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Se você está no canal Fica a Dica Palestrante, o único canal da internet que te mostra como fazer em extra falando sobre o que você ama. Eu tenho certeza que tem algumas que você ama muito falar sobre aquilo, a ponto das pessoas chegarem até você e dizerem, caramba, você nunca pensou em palestrar sobre isso. Você precisa palestrar sobre isso, falar mais sobre isso. As pessoas precisam ouvir. Fichas caíram hoje aqui na minha cabeça. Essa é uma missão fazer. Você já ouviu isso, e lá? Eu tenho certeza que sim. E se você respondeu que sim, antes de mais nada eu tenho um convite para fazer. De tempos em tempos, eu realizo... Equipe, né? Nós realizamos uma semana gratuita em que a gente te mostra faturar renda extra com palestras. É 100% online, 100% gratuito. Eu vou pegar você, durante toda essa semana, te colocar em um grupo exclusivo, um grupo exclusivo de alunos, como se você estivesse dentro de um curso de verdade. E lá dentro dessa semana, você vai ter a oportunidade de fazer qualquer pergunta para mim, das aulas que você está assistindo. Eu liberei exclusivamente para mim durante essa semana, e de qualquer outra informação, aqui da minha agência de estudantes. Como que você faz participar dessa semana? Você precisa ir lá no site FicaDicaPalestrante.com.br e cadastrar o seu e-mail... Você precisa ir lá no site FicaDicaPalestrante.com.br e cadastrar o seu e-mail. Vou repetir, hein? FicaDicaPalestrante.com.br Entra nesse site, cadastra seu e-mail, fuça lá, vai ter algum lugar para colocar o seu e-mail. E alguns dias antes de acontecer o nosso próximo evento, nossa próxima semana, eu vou te avisar. Você vai receber um recado meu no seu e-mail falando que vai iniciar a semana e você vai ter a oportunidade de participar desse evento gratuito, fazer perguntas para mim, estar lá no meu grupo de alunos exclusivos e eu poder te ajudar a entender como faturar ideia extra com palestras, tá? Vamos para o nosso assunto desse vídeo de hoje. Uma maneira que eu vejo muitos palestras se depararem e até mesmo desistir da carreira deles, falando sobre o que ele ama, faturando, falando sobre o que ele ama, sem necessariamente precisar do trabalho dele para fazer isso ou de repente, e sim, em todo o tempo dele, nessa carreira como palestrante, é a seguinte, a dificuldade de fechar palestras para empresas que ainda não conhecem ele. Sabe por que isso acontece? Isso acontece pela seguinte justificativa, palestras são consequências da quantidade de interesse que você consegue despertar nas pessoas. Simplesmente isso. Você nunca vai conseguir fechar palestras, principalmente palestras, se você não conseguir despertar naquele possível cliente que vai pagar pela sua palestra. E eu falo isso com total propriedade, porque eu sou um contratante de palestras. Aqui na mídia de palestrantes, nós não contratamos palestrantes e percebemos que não vai despertar entre os nossos clientes. afinal de contas, esse é um negócio também. Eu também preciso faturar. Eu também tenho um boleto para pagar. Por isso que eu custo clientes para os clientes da Disney, Apple, da Mitsubishi, Samsung. Esses são os nossos clientes, grandes empresas, multinacionais. Então, eu não vou indicar para os meus clientes, palestrantes, que eu imagino que eles vão olhar e falar, hum, esse cara não. Não gostei. Porque existe uma triagem, uma peneira, antes daquele cara assistir um vídeo seu, antes daquele cara te dar a oportunidade de estar no telefone com ele. A peneira é a primeira impressão que você consegue jogar, instalar aqui na cabeça de um possível cliente. Esse é um assunto para um outro vídeo. Essa primeira impressão, você consegue construir ela totalmente. Aliás, você deve construir as primeiras impressões que os seus possíveis clientes vão ter sobre você. Você deve construir antes de começar a comunicar com os seus possíveis clientes. Sabe por quê? Porque quanto mais você construir, mais você vai aumentar as suas chances de despertar interesse das clientes que ainda não te conhecem. E como eu disse, estas são coências de idade de interesse que você consegue despertar pessoas. As palestras que você realizou até hoje, talvez um bate que você teve com uma pessoa, um a um, no olho com aquela pessoa, foi simplesmente porque aquela pessoa te acreditava a algum nível de altidade sobre algum assunto específico. Eu não sei sobre o que você fala. Eu não sei se você fala sobre inteligência emocional. Eu não sei se você fala sobre mindset, se você é um coach, se você, sei lá, fala sobre vendas. Eu não sei qual é o tema que você fala ou o tema que você simplesmente é apaixonado por falar. Mas de uma coisa eu sei, muito possivelmente as pessoas te acreditam muita autoridade nesse tema. E essas pessoas que te acreditam autoridade nesse tema, sempre que você conversa com elas sobre aquilo, elas param pra te ouvir. Elas querem te ouvir. por que elas pagariam pra te ouvir? Porque o que você fala interessa a elas. Não é só questão de autoridade. Se você fala com a sua mesma autoridade sobre esse assunto pra alguém que não tá interessado em ouvir sobre aquilo, essa pessoa não vai querer te ouvir. chato te ouvir. Mas quando você fala com alguém que se interessa por aquilo e você demonstra autoridade naquilo que você tá falando, é óbvio. Não dá pra ler um artigo na internet e sair falando sobre aquilo. Então, você precisa entender e eu sei que você entende sobre o que você fala. Quando essas duas coisas são unidas, você entende daquilo que você tá falando e a pessoa se interessa por aquilo que você fala, já era. As pessoas vão parar, quem sabe até vão pagar pra te ouvir. esse mesmo sistema repete no mundo das palestras. No mundo das palestras, a única coisa e essa é a grande barreira que muitos palestrantes não conseguem entender pra começar a faturar de fato com palestras é que eles precisam despertar esse interesse nessas pessoas que ainda não conhecem ele. Os gerentes de RH dessas grandes empresas que eu acabei de te falar, Samsung, Disney e Apple, não te conhecem. e eles simplesmente não vão pagar pra te ouvir porque eles não estão interessados em você ainda. Simplesmente isso. Não é sobre a qualidade da sua palestra. A gente tá nem nesse ponto ainda. A gente tá falando sobre interesse. Ele inevitavelmente vai contratar um palestrante, pode não, mas ele vai contratar. Empresas têm verbas separadas anuais pra treinar os seus colaboradores. então inevitavelmente eles vão contratar alguém. Desperte interesse neles. Como despertar interesse, Lucas? Como que eu faço pra conseguir ser visto pelas grandes regiões do Brasil, empresas do Sudeste? Como que eu faço pra vender a minha palestra? Como que eu faço pra me manter aqui no meu emprego? Quer meu pé de meia? Eu não quero largar, eu não quero sair. Mas como que eu faço pra ver se as empresas me contratariam pra deixar uma palestra aí do meu emprego? Acompanha os nossos vídeos aqui. Me segue lá no Instagram arroba Fica a Dica Palestrante porque todos eu compartilho dicas de como você pode fazer exatamente isso. Inclusive, a dica aqui eu já queria te pedir pra você deixar o seu like. E se eu não preparei pra... Tem cenário, você tá vendo? Até minha garrafa de água tá aqui. Eu não preparei porque eu tive um insight agora e quis compartilhar com você. Então, se esse insight fez sentido pra você, clica aqui no gostei se você ainda não foi inscrito, deixa a sua inscrição, ativa o sininho e qualquer coisa, qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram respondo por lá. Tá bom? Arroba Fica a Dica Palestrante te vejo na próxima dica. Tamo junto!